Várias explicações sobre a natureza do espinho na carne de Paulo já foram dadas. Elas variam de tentação incessante, doença intratável ou crônica, tais como problemas no olho, malária, enxaquecas e epilepsia. Há problemas de linguagem. Ninguém pode dizer por certo o que era, mas provavelmente era uma aflição física. O que sabemos sobre esse espinho da carne é mencionado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7. E para que não me ensobervecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Primeiro, o propósito do espinho na carne era fazer com que Paulo permanecesse humilde. Qualquer pessoa que tivesse encontrado Jesus, falado diretamente e sido enviado pessoalmente por ele, Atos 9 versículo 2, 8, ficaria em seu estado natural orgulhoso da sua experiência incrível, acrescente a isso o fato de que Paulo tinha sido guiado pelo Espírito Santo a escrever muito do Novo Testamento e é fácil ver como ele poderia ter se tornado orgulhoso e arrogante. Segundo, sabemos que a aflição veio de Satanás ou de um dos seus mensageiros, assim como Deus permitiu que Satanás atormentasse a Jó, Jó capítulo 1 versículo 1 ao 12. Deus permitiu que Satanás atormentasse Paulo para que seu propósito e sua vontade fossem executados. É fácil compreender porque Paulo consideraria esse espinho como um atrapalho a um ministério mais efetivo e amplo, Gálatas capítulo 5 versículo 14 ao 16, e porque ele pediu continuamente a Deus que o removesse de sua vida, segundo Coríntios 12 versículo 8. No entanto, ele aprendeu dessa experiência a lição que permeia seus escritos, poder divino é melhor demonstrado quando no meio da fraqueza humana, segundo Coríntios capítulo 4 versículo 7, para que apenas Deus receba o louvor e crédito, segundo Coríntios 10 versículo 17. Ao invés de remover o problema, Deus deu a Paulo graça e força através da situação e foi ele que declarou que sua graça é suficiente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, deixe o seu comentário nesse vídeo e nos ajude sendo um patrocinador desse canal no Patreon, o link está na descrição desse vídeo.